Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para fazer mais uma receitinha para o canal e hoje eu vou fazer com vocês uma polenta recheada, tá bom? Super fácil e prático de fazer para o recheio da nossa polenta. Eu tenho aqui meio pimentão, um tomate, meia cebola cortada em pedaços pequenos duas linguiças daquelas fininhas, cortelas e rodelas, tá bom? Também aqui eu tenho carne de charque. Essa carne de charque eu lavei, ela escaldei, tá certo? Tem duas almas para tirar o sal. Agora a gente vai lá para o fogo para me mostrar para vocês como é que eu vou preparar essa polenta, tá bom? Bom, meus amores, aqui no fogo, tá bom? Eu coloquei uma caixa de leite dessa daqui, de quantas ml? Deixa eu ver, de um litro, aliás, de um litro, tá bom? Leite. Também coloquei meia fuba dessa daqui, do chá do milho, não, do novo milho, do fininho, tá bom? Vocês podem estar usando na preferência de vocês, mas eu prefiro fazer a polenta com essa fuba aí mais fina. Eu não mostrei para vocês eu colocando o leite junto com a fuba, porque estou gravando sozinha. Vou colocar também um pouco de sal, aqui, ó. Vou mexendo até engrossar. Eu vou temperar também aqui. Peraí, vou colocar um pouco de pimenta do reino ralada. Vou fazer essa polenta bem temperada. Um pouco de tempero completo. Agora eu vou mexer até ela engrossar, tá bom? Aí eu volto com vocês. Bom, meus amores, enquanto eu estou aqui com a polenta no fogo, tá? Mexendo, eu já coloquei a carne de charque para ela dar uma fritura. Vou fritar logo a carne de charque para quando ela estiver pronta. Aí eu vou colocar o resto dos ingredientes. Coloquei aqui nessa pedira só um pouquinho só de óleo para ir fritando a carne de charque. E aqui a gente tem que ir mexendo a nossa polenta. Olha só, meus amores, a nossa polenta aqui já engrossou. Vou deixar aqui no fogo baixo, tá bom? Para ir cozinhando a nossa fuba. Aqui a charque também já está assada. É, frita, eu vou colocar o resto dos ingredientes. Olha só, eu já coloquei a verdura junto com a talabresa. Agora eu vou deixar fritar aqui. Olha só como está se recheio dessa polenta, meus amores. Cheira aqui pela maravilha. E nossa polenta continua cozinhando aqui, tá bom? Olha só, meus amores, vou colocar aqui um pouco de manteiga para dar mais sabor na nossa polenta, tá bom? Vocês podem usar manteiga, margarina, ou manteiga da terra também fica uma delícia. Tem gente que coloca óleo, tá bom? Para fazer a polenta. Eu prefiro fazer a minha assim. Lembrando que você também pode fazer polenta doce, tá, meus amores? E o recheio é da preferência de vocês. Eu estou fazendo a minha salgada com o recheio da minha preferência. E vocês também podem fazer da maneira que vocês quiserem. Olha só, meus amores, aqui nessa travessa eu coloquei a polenta e espalhei ela, tá bom? Eu não mostrei para vocês porque eu estou gravando sozinha, só com uma mão. Não tinha como. Aqui já está o nosso recheio. Vou jogar o recheio aqui. Vou espalhar todo esse recheio. Olha só, meus amores, que vai ficar uma delícia, viu? E por cima eu vou colocar o restante da polenta que sobrou. Tá vendo? Eu vou colocar e eu volto com vocês. Olha só, agora eu vou cobrir. Arrumei uma pessoa para me ajudar, meus amores, aqui gravando. Só colocar agora. Ela fica parecendo um escondidinho. Aliás, um escondidinho, só que é de polenta, né? Olha só. Agora é só espalhar aqui, ó. Se vocês quiserem também rechear ela com queijo, colocar por cima e colocar no forno, também dá certo. Só que a minha eu não vou levar no forno. Eu vou só rechear assim mesmo. E já está pronta para comer, para se servir. Só espalhando assim. Olha que maravilha. Aqui agora é só jogar o queijuzinho por cima e levar ao forno. Mas a minha eu vou fazer simples, assim mesmo. Olha só que maravilha. Tá pronto? Olha só. Tá pronto o meu jantar. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou logo deixando o joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.